Se hoje nós tá progredindo, nós sofreu e vocês todos viram O Zé Povinho sorrindo, pensando que me atingiu Olha, nós tá vindo, bem de mansinho, é o trem bala que manda Então pisa fogo, chega de leve, com mais respeito na banca É o Naldinho Chavoso, é o Chavoso Naldinho Isso que é letra pancada, soco no olho dos bicô Se o quesito é os melhores trajes, adquirimos um por cada dia Ela se hipnotiza nos trajes, na tatu que é mó picadilha Ela se tira, se delira, quer levar nós no rumo da trilha Mas que a topa é casa com piscina, nós é outro patamar de vida Se sua revolta é os meninos chaves, nós já veio bem pronto pro combate Tem os que olham e pensam que é miragem, pessoalmente até nos aplaude Escreve que eu estou te dizendo, planta o bem que você vai além Uma moto você não vai ter, mas a coleção eu garanto que tem Deixa eles pagar pra ver, em dúvida de você Se está com Deus nessa jornada, o seu destino é vencer Mas os moda não se toca, e as menina não gosta De encostar no baile, no camarote, fechar um balde de coca Chave é nóis da favela, e os modinha nóis breca E se tentar pagar de pá, vai correr igual papalego Então corre, modinha apareceu Teitei, vou, explodiu Virou fumaça no ar, cadê? Sumiu Os modinha apareceu Teitei, vou, explodiu Virou fumaça no ar, cadê? Sumiu Sumiu Caralho de Genobrum É tanta produção chave Que falha o chaveiro da quebrada tudo E sem deu nada Ha, 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 ha